Música Carolina Patrocínio e mostra-se rendida a Gonçalo Uva Um casamento de 5 anos, duas filhas crescidas e mais uma a caminho Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva construíram uma família de sonho Mesmo depois de tantos anos juntos, o casal ainda mantém a chama acesa e vários são os momentos que partilham a dois No serão desta quinta-feira, dia 8, Carolina Patrocínio partilhou uma foto sensual ao lado do marido Em Topless, a apresentadora surge em cima da cama acerbejada no rosto por Gonçalo Uva O momento entre o casal rendeu cerca de 7 mil gostos por parte dos fãs Veja a galeria Depois das gravidezes de Diana, de 3 anos, e Frederica, de 1, Carolina Patrocínio está pronta para receber o terceiro rebento da família No entanto, desta vez, o rosto do Fama Soul decidiu inovar e preferiu não saber o sexo do terceiro filho E se os fãs estão desejosos para saber o que virá desta gravidez, a filha mais velha também Carolina Patrocínio revelou, durante uma entrevista ao Passadeira Vermelha, da Ciccaras, que Diana pergunta várias vezes se vai ter um irmão ou uma irmã Abre aspas, ela quer saber o sexo, mas ainda é muito pequenina para saber que há sequer essa hipótese Portanto, nós dissemos que não sabíamos, só quando o bebê nascesse Ela resume-se a essa informação e vai dizendo que acha, às vezes é rapaz, outras vezes já é M-E-N-I-N-A, fecha aspas, disse O bebê está previsto para nascer já no próximo mês de março M-E-N-A, fecha aspas